Fala meus amigos, Quick Geek na área. Hoje a gente vai jogar um jogo que está na Xbox Game Pass. O nome do jogo é The Sinflash of the Wild. Não sei do que se trata, pareceu interessante no trailer. Vamos ver, vamos ver qual é que é. Se não me engano você joga com uma velhinha. Está na fazenda no trailer, ela planta. Não sei o que, esses joguinhos assim me interessam muito. Tá, já começou aqui ó. Ah, tá. Mover para interagir, tá. Vamos lá. Opa, chegou a nossa personagem. Não é possível! Não é possível! Mais fácil. A gente... A ventilação, justo antes de abandonar. Hum, esses cinco queijos vão durar para sempre um pouco, né? As casas, tá. Tá falando pra você fazer o que é isso, seu burro, pra lotar essa armazém aí Aqui ó Ah, moleque Ah, tem que segurar o mouse Beleza Despejei aí, tia Não é não é? Aí É isso mesmo, vacilão Vai precisar de mais leite? Ah, vamos Ah, tá lá Ah, tem que... Ah, balançando o mouse aqui, moleque, pode crer Vamos ver Uhuuu Pronto, agora ó Que tal o sopro do dragão? Esse é sempre um... Esse é sempre um pouco Parece que não é muito, tá? Que que é isso aqui? Ficou pronto O que que eu faço agora? Ah, ficou pronto os queijos Ah, tá Ah, eu tenho que esperar Ah, eu tenho que esperar Circo... Nossa, que paciência Um queijo Caralho, um queijo só vai... vai tudo aquilo ali Caralho, cuzão Eu faço rápido Pra melhor queijoira do mundo Uma 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 a bola dos queijos agora, são 6 queijos não vão durar para sempre, um pouco para as caras um pouco de heno, heno que feno será? deixa fazendo aí velho, quando é volta a fazer não, 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 não desperta Vamos esperar! Não! 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 Vamos embora! Olha lá, tem feno lá! Vamos dar o feno para os bichos! Aqui tem ovo! Eu acho que ela tem que comer, também! Como ela vai sobreviver? Ah, eu fechei o bagulho! é que eu não jogo é isso não pegou dá para pegar o feno não não vim aqui na casa dos cabras durante o verão é que o queijo ficou lá ainda para fazer ficou manói estragar o bagulho eu acho que eu tenho que fazer um milhão de queijo ali que senão não vai dar certo não eu acho que tem que pegar a cesta e eu venho aqui acho que dá esquema não é é ah ó tem seis ovos e não há mais ovos para fazer beleza então vamos lá e não pegar o negócio da dona joconda qual que a senhora vai fazer o bolo sem a zozo isso ela larga eu tenho que pôr os ovos aqui será dá para pôr aí não dona joconda você está me tirando hein estou ficando nervoso com essa ah o ovo é o café da manhã da velha ah bom agora entendi lá vamos lá fritar um ovo agora o ovo ou queijo o ovo cozinhar você vê e aí o o tá até lambendo os pratos mas é assim melhor o oveiro do mundo o papel que vão ter escrito esse papel aqui e pelo amor de deus não é impressionante o grau de maldade que vocês têm mas isso não vai ficar assim Não sei não, cara! Chega! Já tô cansado! Melhor carteira... Abra... Correspondência aí, tia! Oh, dando o jogo! Tá dando o oi pra quem? Tá caducando já no meio do nada, sozinha! Vê se não vai pegar essas pingares aqui! Dá pra não meter bala na cabrita? Hum... Vai caçar, malandro! Tá, vambora! Ai, não tem o que que é esse aqui! Eita! Harvest Moon é nóis! Agora sim, hein! Meu Deus do céu! Até essa manhã cavucar tudo isso de quadrada! Vai ser meia hora de vídeo! Nossa, que da hora! É, dona Joconda! É, dona Joconda! Nossa fazenda vai ficar top, hein, mano! Tá escurecendo, dona Joconda! Olha lá! Tá com sono! Pelo menos mais essa fileira aqui, dona Joconda! Aí vai deitar! Calma aí! Um... Dois... Três... Beleza, dona Joconda! Larga aí, se foda! Vambora, vamos dormir! De noite não tem nada aqui! Tipo, né? Pai, vai pegar nada! Vagalão! Olha lá! Minha dona dona Joconda! Vamos fazer uma comida? Quer comer um queijo, dona Joconda? Come um queijo antes de dormir! A senhora tá meio zoada! Com um misto quente! Sopão de queijo, ó! Qualidade magi! Clim! Beleza, dona Joconda! Vamos dormir, dona Joconda! Chega por hoje! Né, dona Joconda? Aê, garota! É um jogo tipo Harvest Mondas! Hoje vai sobreviver em pequenas sozinhas! Das alucinantes! Como que você não precisa dar alimento pras cabras! Já tá tudo jogado no chão lá! Elas que se foda! Se sirva! Bem da hora! Você tá salvando de novo aí!